Aqui Você é a curva que reduz a velocidade da até então certeza reduz Você é aquele blank que substitui o sempre tic-tac quando a hora é ponto de encontro As nuvens desenham saudade verde, vontade de ser o sol pra te tornar mais clara O vento pra te soprar lá pro meu canto, universo eu Onde eu disfarçado de eu mesmo vivo as suas formas e transpiramos luz, luz Depois me vejo te levando pra tudo que há de mais belo depois Do azul um encanto, ai, 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 um sonho meu Serrei quando você for simplesmente a falta de amor que só um beijo meu pode te dar Porque você merece estar nos olhos de alguém que te prometa amor E se não me faltar o ar e existir em algum lugar A possibilidade de felicidade plena pra você eu busco Você chega, desacerta, exagera, põe limites, dá um beijo, some Só pra ver como é que eu fico sem seu cheiro E eu inteiro sou você e eu que escuta essa frase A gente junto é tudo de melhor Sexta-feira, fim de tarde, eu te pego um convite Vem, vem, vem ver o Porto Sol comigo É bom?